Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra, rezemos juntos a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser caluniado livrai-me ó Jesus do receio de ser esquecido livrai-me ó Jesus do receio de ser ridicularizado livrai-me ó Jesus do receio de ser difamado livrai-me ó Jesus do receio de ser objeto de suspeita livrai-me ó Jesus que os outros sejam amados mais do que eu Jesus Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu. Embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 32 ao 33 e depois versículo 37 e depois dos versículos 40 ao 51. Naqueles dias Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saúl ponderou. Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu é só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu. O senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saúl disse a Davi. Vai e que o senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este que vinha se aproximando mais e mais precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Ele lhe disse. Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçou Davi em nome de seus deusas e acrescentou. Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus a as aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas dez cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Reflexão Na passagem que ouvimos hoje, o tema principal é ainda a lei do sábado. Jesus cura um homem que tinha a mão seca. Merecem destaque as palavras utilizadas pelo Senhor no ato miraculoso. Levanta-te, vem para o meio. Duplo milagre. A cura física e trazer alguém certamente marginalizado para o centro da sinagoga, lugar de meditação da palavra de Deus. Como é possível que em um lugar onde a palavra de Deus é proclamada, alguém seja colocado à margem da vida e da palavra? Por isso Jesus pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Observa e vive corretamente o sábado como ensina a palavra de Deus quem se faz o bem e promove a vida. Ao contrário, não é obediência à palavra a lei, mas dureza de coração, exclusão e morte. Jesus não age assim, como queriam aqueles fariseus que lideravam as sinagogas e que tramaram a sua morte. Trazendo o homem para o meio, como que dizendo, vem, participe da vida. Vida, Jesus manda estender a mão. Mão estendida e curada. Vida recuperada em dia de sábado, conforme a lei de Deus prescreve em sua originalidade. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje que Davi enfrenta o gigante Golias, em nome do Deus dos exércitos. Mas e nós? Será que temos enfrentado os nossos desafios? Será que já percebemos que se colocarmos as nossas ações, todas elas, em nome de Deus, sairemos sempre vitoriosos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Deus te abençoe. E aí Deus te abençoe.